A CIDADE NO BRASIL 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 Lembrem-se. Ele disse para não matar-nos. Boa ideia. Na verdade, não temos de fazer nada disto se não quiserem. Mas nós queremos! Doutor Octavius? O primeiro e o outro a ti. Não nos tentes parar. Cada um de vocês tem uma missão. As dívidas ficarão saltadas quando terminarem. Vão! Ali está ele! Ali está ele! Aqui está ele! Deu. Ficou! Ficou! Tantos anos Tantas mentiras Acabou, Norman Tens de lhes contar a verdade Tantos anos 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 Tantos anos